Tem que expressar que eu, pelo menos, não estou de inconformidade com que haja uma expropriação de terra indígena ou atribuir aos indígenas queimar fogo na floresta da Amazônia. Pode ser que um ou outro tenha feito, mas não é isso. A gente sabe que, talvez a impressão que se tem de longe, é que são interesses econômicos e também tocam fogo e tal. Legenda Adriana Zanotto